O melhor remédio caseiro que vai turbinar a saúde dos seus pássaros, meu irmão, você não vai gastar nem R$10 nesses três ingredientes que são muito simples de achar. Vem comigo nesse vídeo que o vídeo de hoje está top demais, deixa aquele likezão aí da humildade, da nossa amizade, se inscrevendo no canal também se você ainda não é um inscrito. Eu quero fazer um pedido para você, compartilha esse vídeo com o geral, bota lá no grupo dos amigos, bota no grupo dos tralhudos, dos roleiros, para poder chegar a mais pessoas, bota no seu status, compartilha no Instagram, no Facebook, dá essa moral aí para o canal. E como vocês sabem que aqui não tem enrolação, então a gente já vai direto para o primeiro ingrediente dessa mistura, fica comigo até o final, que eu vou te falar tintim por tintim como que você vai fazer, como que você vai servir para o seu pássaro para você não perder nada. Olha só, o primeiro ingrediente é o alçafrão que você consegue encontrar fácil aí na feirinha. O cara às vezes mói na hora para você, até no mercado, eu paguei R$2,80. No final, se deixar, tu não vai pagar nem R$10 nessa mistura. Tu vai ver os outros ingredientes e você vai entender o que eu estou falando. O alçafrão é excelente para a saúde hepática do seu pássaro. O que é isso, Felipe? O que é saúde hepática? Vai melhorar o fígado do seu pássaro, desintoxicando ele. Porque às vezes você fez um rolinho aí e você não sabe qual era o manejo do amigo lá. Às vezes o amigo estava entupindo o bicho de remédio. Aí você pega o bicho achando que o cara estava fazendo o manejo certo. Aí você vai dar o seu remédio todo controladinho, tudo direitinho aí. Aí o pássaro arreia, muda, o pássaro pode ir até a óbito. Então o alçafrão vai ajudar nessa saúde hepática, limpando o fígado do seu pássaro para que você possa fazer o seu manejo 100%. Um outro benefício do alçafrão é que ele tem uma substância chamada curcumina, que ela é anti-inflamatória. Nesse período de muda agora, às vezes o seu pássaro já terminou de fazer muda e aparentemente você acha, meu pássaro está com a muda completa. Mas a muda não é só a renovação das penas, mas de todo o sistema do pássaro, reprodutor, imunológico, tudo. O pássaro passa por uma transformação completa. E às vezes por dentro do pássaro, o pássaro pode estar com alguma inflamação ou até algum canhãozinho que ficou inflamado ali. Então essa substância não sofreu um curcumina por 100% inflamatório para fazer o seu pássaro fazer uma muda mais leve, mais saudável. Às vezes o seu criatório e o ambiente que os seus pássaros estão é muito úmido. Igual aqui no criatório, meu irmão, se eu colocar um pepino ou um giló, de manhã, de noite, finalzinho da tarde, já está ficando com umas manchinhas pretas ali de fungos. E esse alimento aqui, às vezes você trabalha o dia todo e você não consegue ficar acompanhando o teu pássaro. O teu pássaro pode ser um filhote, beliscar aquilo dali e acabar prejudicando a saúde dele. O alçafrão tem essa propriedade anti-fungos. Eu não sei nem se é assim que se fala, anti-fungos. E chega de falar de alçafrão aí, que tem muitos benefícios, né? Não se limita só ao que eu estou falando. Vamos falar do segundo ingrediente dessa mistura caseira que vai turbinar a saúde do seu bichinho, que é o alho. O alho você pode colocar tanto assim, amassadinho. Você vai tirar aqui os dentes do alho, né? Você vai amassar ele e colocar do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês. Ou você pode pegar o alho em pó. A gente está no período mais frio do ano e é muito normal receber mensagem de amigos falando que os pássaros estão respirando pelo bico. Por quê? Nessa parte mais fria, acaba que eles ficam com o narizinho dele ali, a via nasal dele entupida. Então, para ele respirar, ele vai ter que respirar pelo biquinho. E o alho vai ajudar nisso a melhorar a respiração do seu pássaro, tirando a constipação dele ali. E o alho também vai turbinar aí, vai ser um complemento para o sistema imunológico que o alçafrão aumenta. O alçafrão não melhora o sistema imunológico, o alho também tem a mesma função. O terceiro ingrediente, eu falei para vocês que ficaria muito barato, eu botei 10 reais lá no início, mas meu irmão, tu não gasta nem 5 reais. É o limão, ele é rico em vitamina C. Tem propriedades antibacterianas e antivirais, ou seja, vírus, bactérias. Você vê que um alimento complementa o outro. Um dá em aumento de imunidade, outro dá em aumento de imunidade. Um dá vitamina C, que também é imunidade. O limão é riquíssimo em vitamina C. Um combate as bactérias, o outro combate a bactéria, e o limão também combate a bactéria. E aí também vai ser excelente para a digestão do seu pássaro. Já que eu falei todos os benefícios desses três alimentos, agora a gente vai misturar eles. Eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai fazer e como que você vai servir para os seus pássaros. Vem para a minha mesa. A primeira coisa que a gente precisa para poder fazer a nossa mistura é uma garrafinha de água. Acho que essa aqui é de 300ml ou de 500ml. Ó, o alho, eu cortei três dentes de alho aqui, ó, na metade, e a gente coloca aqui. O alçafrão, calma aí que eu estou com uma mão só, fica às vezes um pouco difícil. Vai pegar uma colherzinha daquela de sobremesa e vai colocar aqui. O limão não se coloca agora, o limão é só para quando for servir para os pássaros. Você vai pegar aqui, ó, vai sacudir bem. E você não pode servir já direto para o pássaro, tá? Isso aqui tem que descansar por pelo menos seis horas. Isso aqui vai ficar seis horas descansando. Seis horas depois. Depois de seis horas, a nossa... Depois de seis horas, o nosso remédio caseiro está quase pronto. Agora a gente precisa colocar o limão. O limão é só o suquinho dele, ó. Só o caldinho do limão. Vai bater mais um pouquinho aqui. Uma garrafinha dessa, galera, vai fazer cinco litros d'água. Você não vai servir de agato sem para o pássaro, não. Assim está forte. E é importante que você siga certinho o que eu estou falando para vocês. Três dentinhas de alho. Uma colherzinha pequenininha. Não é colherzinha gigante, não. É pequenininha, ó. Aquelas colherzinhas de sobremesa de alçafrão. E o limão é só o suquinho. Não é para fazer uma limonada para o bicho, não. Você fez aí. Já descansou seis horas. Já botou o limão. Agora vai dissolver em cinco litros d'água. Galera, agora que a nossa mistura já está pronta. E já foi diluído aqui. Eu já posso começar a servir para os meus pássaros. Isso aqui é um benefício tão grande. Se você ver o preço dos remédios que melhoram a saúde hepática, a saúde do fígado do seu pássaro, você vai ver o quanto isso aqui é custo-benefício e quanto isso aqui é bom para o seu pássaro. Então, sem mais delongas, vamos servir para os nossos bichinhos, né? E são eles que dizem se o negócio está bom ou não. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com geral. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário aqui também, que ajuda muito aí o engajamento desse vídeo. Galera, olha só. Aqui na descrição tem o link do nosso grupo de sorteios. Todo mês eu faço um ou dois sorteios 0800. E está rolando um sorteio top lá de uma fêmea credeira, de um coleiro galador aqui da minha criação, para você tirar a onda. Clica aí, não perde essa oportunidade, hein? Bom, fico por aqui. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti